Começa no dia 14 de janeiro o período de inscrições para candidatos a bolsas de estudos em instituições particulares de educação superior por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni. Para o primeiro semestre do ano que vem serão oferecidas mais de 195 mil bolsas de estudo, 98 mil integrais e 96 mil parciais. O prazo de inscrições no ProUni termina no dia 19 de janeiro. Todas as informações estão na internet.